Esse é o exemplo clássico de como as coisas começam e elas se espalham. Quando eu fui convidado por ACM Neto para participar do governo dele, na época, e meu papel, ele era um louco, me chamou para cuidar de Copa do Mundo. Aí eu brinquei, rapaz, eu nem futebol acompanho, nem tendo lufas de futebol, você vai me botar para ser secretário para a Copa do Mundo. Mas não, não, eu não preciso de técnico, não preciso de você jogar futebol, não. Eu preciso que você cuide de uma série de coisas. É para, literalmente, organizar o barco. É, para organizar outra coisa, eu preciso muito de recursos da iniciativa privada, eu preciso muito de articular com outros setores, eu preciso dialogar. Então, assim, você é uma pessoa que, ao contrário, todo mundo sabe que você não vai ser candidato, que você não é candidato a nada, enfim, tem algumas características de você que a que menos importa é você entender de futebol. Então, me blindando disso, o resto eu cuido. E, no fundo, a gente tinha relação com alguns dos parceiros, os patrocinadores, que, naquela ocasião, eram a marca de um banco, e algo que estava em mim, dentro daquela linha de coisas que estão em você, porque as organizações são pessoas. Então, você traz o que tem do seu background, são os valores que você tem. E eu, nessa época, ficava viajando muito a São Paulo, ficava de terça a sexta em São Paulo, e o flat que eu morava em São Paulo tinha uma estação de bicicleta compartilhada lá. E eu, de vez em quando, pegava e tal. No dia que ele me convidou a participar do governo, um dos patrocinadores da Copa do Mundo, que era a responsabilidade minha ter, ser o ponto focal desses patrocinadores, era esse banco. E nós, e aí eu procurei o banco para conversar, nós criamos uma estratégia de mobilidade ativa com relação à bicicleta, que foi esse movimento, Salvador Vaide Bike, nós criamos o protótipo do que seria esse movimento, e um dos eixos de atuação desse movimento era implementar um sistema de bicicletas compartilhadas. Aí eu fui lá, nessa organização, buscá-los para dizer, olha, Salvador, a gente tem uma gestão começando agora e tal, e a gente gostaria de levar que Salvador fosse contemplada, que iríamos ver como é que a gente faz para mobilizar energia e recursos, como é que funciona o formato disso e tal. E aí, pasme, o que é que eu vi dessa organização? Fiz, ah, não, a gente não tem interesse em ir para Salvador, não. Mas como assim não tem interesse? Não, a gente procurou Salvador já há alguns anos, procuramos a Prefeitura, procuramos o governo, e simplesmente a gente não conseguiu implementar. Aí eu achei que eu não tinha ouvido bem isso. Eu fiz, não entendi, vocês procuraram? É, não, nós fomos lá, procuramos e começamos a dialogar e tal, mas tanto o governo como a Prefeitura, mas não conseguimos. Eu fiz, vocês procuraram e a Prefeitura e o governo não conseguiu. Aí eu fiz, ó, vamos respirar aqui, temos um outro sistema agora, temos uma outra Prefeitura agora e, ao contrário, estou vindo aqui, que a gente quer levar isso e nós vamos nos mobilizar energia o suficiente para que isso aconteça. Vocês permitem que a gente possa, vocês possam conhecer o Prefeito, a gente possa conversar. Aí fiz, me virei lá, consegui que o vice-presidente viesse aqui a Salvador, consegui montar lá, uma loucura, não tinha orçamento, não tinha nada, consegui armar um jantar aqui com o vice-presidente deles e botei todos numa mesa, coloquei o Prefeito e explicamos, mostramos o nosso plano, que é que a gente queria, mostramos para ele, olha, esse negócio aqui agora vai mudar, não vai ser mais como era antes. Então, assim, a gente quer trazer porque a gente acha que nós não temos, não é fake news, a gente tem uma estratégia para a bicicleta na cidade e a gente acha que isso é algo importante para essa estratégia. Aí eles se surpreenderam com essa abordagem e começamos a trabalhar fortemente. Em exatos nove meses, a gente botou o primeiro sistema para funcionar e foi a quarta cidade do Brasil. Eu me lembro muito bem, são aquelas idiosicrasias da... Fizemos essa reunião, enfim, e aí as coisas começaram, de bastidores aconteceram, que tem todo um processo formal para que isso aconteça, e tal, 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 as licenças, enfim. E aí, não deu 30 dias, a Semineto me resolve viajar, várias viagens que eles faziam no início do governo, e aí foi em São Paulo, vi as bicicletas lá em São Paulo. Aí ele ligava para mim, sim, Isaac, que é a nossa bicicleta. Eu digo, chefe, peraí, tem 30 dias que a gente está calma. Ah, está bom, não sei o quê. Não, esse negócio... Porque o bicho é miserável. Aí, quando foi, sei lá, dois dias depois de estar ele no Rio, Sim, Isaac, porra, estou vendo aqui no Rio, cheio de bicicleta aqui, cadê a nossa? Meu amigo, esse ouro me enchia, enfim. Mas, para você ver, assim, eu sei que em nove meses, em 23 de setembro, exato dia 23 de setembro, nós colocamos, foi a quarta cidade do Brasil, e isso junto com toda uma outra estratégia. Salvador, até então, tinha pouco mais de 20 quilômetros de sistema cicloaviário, contando com Pituassu, para você ter ideia. A gente já ultrapassou 300, certamente chegaremos a 400 esse ano, e já temos uma meta aí do prefeito Bruno Reis, estabeleceu para 700. Então, assim, é uma das cidades que mais cresceu no Brasil. E uma outra coisa que é muito importante, quando a gente faz qualquer coisa, é que acho que fica o exemplo. Siga o plano, siga o seu propósito, não fique ouvindo ninguém, velho. Aí, não sei se pode... Ligue o foda-se, por quê? Aí todo mundo dizia, ah, isso é coisa da política, não está vindo, imagine as pessoas pedalarem em Salvador, uma cidade quente, não está vendo que esse negócio não vai dar certo, vocês ficam fazendo proselitismo político, Salvador, uma cidade que as pessoas vão andar de bicicleta, cidade cheia de morro, cheia de cidade alta, cidade baixa, isso não vai dar certo nunca. Duvido que as pessoas... Vocês acham o quê que vocês estão... Eu tenho lá as aberrações que eu vi, de desaforo em relação a isso, que chegavam lá, o pessoal preocupado, você falou, não, Iaz, o que você acha? O que você acha? É ligar o foda-se e vamos seguir em frente. Todas as cidades no mundo que implantaram um programa, todas as cidades no mundo que abriram espaço para bicicleta, são cidades melhores, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu fui para a Holanda convidado, a gente começou a fazer um trabalho e despertou o interesse de algumas organizações. Nós fomos juntos, na época, eu até juntei com o Fabrício Miller, que era o presidente, o superintendente da São Salvador. Tivemos a oportunidade de fazer uma imersão na Holanda, a convite do governo holandês, que convidou a cidade no Brasil, que começava a se destacar nisso. Nós aprendemos muito e muito com os erros também do que tinham sido feitos por essas cidades. Ou seja, e isso virou um avalanche dentro da cidade. Tivemos um trabalho enorme internamente de convencer todos os órgãos de infraestrutura da prefeitura, o que é importante. Ah, Isaac, foi tudo fácil? Não, tinha muita resistência nos próprios órgãos, tinha muita resistência. E a gente tinha que exercer muito aquela pergunta do porquê não. Eu me lembro que, quando nós resolvemos, você sabe que Salvador tem a cidade alta e a cidade baixa. Como todo mundo falava muito isso, de que a cidade é, está cheia de... Então, vocês não foram a Lisboa, não, né? Mas tudo bem. A cidade alta e a cidade baixa, vamos resolver esse problema. Fui lá na Levador Lacerda, chamei Fabrício, aí chegamos lá, sim, vem cá, como é que a gente faz para botar a bicicleta aqui para poder subir a Levador Lacerda? Isso foi em 2014. Hoje virou chuchu isso. Aí o pessoal lá, o servidor, ah, não, mas não pode. Sim, mas não pode por quê? Não, porque não pode. Como não pode? O superintendente é ele, não tem nada lá que proíba, não. Não é, mas será que não vai dar problema? Não, espera aí. Não pode, é? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Aí fizemos a experiência. Vamos fazer primeiro no final de semana. Aí botamos toda a identidade visual no Levador Lacerda e para que no final de semana... Porque quando você faz algo novo, primeiro, todo mundo já vai dizer que não dá certo. Segundo, que imaginava-se que não. Na hora que disser que vai atrapalhar todo mundo que está a pé, então a bicicleta vai. Não é isso, não vai 100 mil pessoas. Não vai, é um pinga-pingazinho. Organizamos isso, funcionou dois meses no final de semana. Depois nós colocamos isso por um ano inteiro. Então, hoje, você chega lá no Levador Lacerda, já está... Hoje não, desde 2014. As pessoas vêm de bicicleta, sobem ao Levador Lacerda, descem, se organizam, vai dois por elevador, está tudo certo. Aí a mesma coisa, plano inclinado. Chegamos lá agora, Fabio, agora vamos lá no plano inclinado. Sim, aí... Ah, não pode não. Ah, não, porque alguém... Sim, mas quem? O chefe é ele aqui. Ele nunca proibiu isso, porque ele entrou agora. Não, mas porque é só não deixar. Então, calma. Aí criamos lá internamente, identidade visual, fomos lá, estudamos. Olha, não, tem um lugar aqui que dá para subir uma, duas bicicletas por viagem e tal. Funcionando até hoje. E aí, os outros assessores, todos estavam degradados. Cada assessor novo que a cidade foi recuperando, e os novos, inclusive, do Taboão, o Taboão já inaugurou o poder na bicicleta. Ou seja, criou-se já. Aí, hoje, ninguém fala mais nisso, porque não precisa mais falar. Já está lá. O Terminal Marítimo, que esse é um caso também interessante, o Terminal Marítimo, lá que liga a ribeira ao subúrbio ferroviário, tem os barquinhos que fazem sete minutos. Se você tem ideia, sete minutos, você tira o sujeito de uma hora e meia, o cara com a bicicleta, ele atravessa ali, sete minutos, ele evita uma hora e meia de dar a volta, quase duas horas. A mesma coisa. Chegamos lá, sim, mas não pode bicicleta aqui no barco. Por que não pode? Não é porque não pode. Não, espera aí, calma. Não pode por quê? Mesma coisa. Chegamos lá, não, vamos fazer um teste, funcionamos três finais de semana, colocamos uma bicicleta lá, adesivamos tudo e tal. Hoje, desde 2014, você chega lá no Terminal Marítimo, tem lá, acomoda-se, que é essa que é, compartilha, é compatibilizar as coisas. Então, está bom para o pedestre, vai estar bom para o ciclista também. Não vai ser sem ciclistas, se chegar sem ciclistas, por acaso, ele vai ter que esperar, mas nunca chega sem ciclistas, a não ser que seja algo programado. Ou seja, e assim a gente vai avançando. Então, aquela história que fica hoje, não se fala mais no assunto, porque é igual, eu respiro, mas isso foi uma conquista para a cidade, que antes de Tomé de Souza até isso acontecer, nada acontecia em relação a isso. Ou seja, energia, disponibilizar recursos e boa vontade. E boa vontade. E boa vontade.